Miquéias capítulo 2 Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam o mal. A luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio e se lamentará pranto lastimoso, dizendo Nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja! Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados Casa de Jacó! Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Das suas crianças tiraste para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, Eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polusei todos juntos como ovelhas de bósra. Como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor atesta deles.